Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Só o vídeo hoje é farrendo almoço na casinha de tapa. Eita que maravilha. Cidinho já tá fazendo feijãozinho aqui. Feijãozinho. Vai fazer baião de noite, é? Que maravilha gente, ó. Fogãozinho aí. Olha pessoal, esse fogão aqui eu coloquei uma furquiazinha. As furquias. Olha. Coloquei essa furquia aqui. Também. É, coloca quatro furquias, quem quiser fazer um fogãozinho desse aqui. E faz um fogão a lenha pessoal. Faz um fogão a lenha que a lenha que é bom. A lenha aqui, ó. Pena aí. Pois é pessoal. Tá barrendo um monte de leixinho, já estão na carrosa. Ela não fica quieta não, viu gente. Ela não tá boa ainda não, mas... Se eu ficar quieta eu fico doente. De novo, pessoal vê. Se eu ficar quieta eu fico doente. Ela disse, se ficar quieta eu fico doente. Tá certo, se é mentira nenhuma. Sem mentira nenhuma. Se ficar quieta, fica doente. Tá pessoal acostumado, né gente. O pessoal aqui do sertão é assim mesmo. É diferente. É diferenciado, gente. Vitória já goou tudo aqui hoje. Deixa tudo bacaninha. Olha aí. O da guardinha. As bananeiras. Olha aí. Vou mandar até um abraço aí para o meu irmão Edivaldo. O irmão Edivaldo. Muito obrigado, irmão Edivaldo. Irmão Edivaldo, quem... Quem me presenteou, né? Com essas bananeirazinhas aqui, ó. O fio de bananeira, né? E tá muito lindo. Depois eu vou vir com uma faquinha descascar essas... Que são podrezinhas aqui. Tem que tirar bem direitinho para poder... É... Ficar no grau. Olha. Tá andando na bicicleta tua? Eu vou brigar com ele já. Olha aí. Pessoal, hoje vai ser o dia muito bacana, muito lindo. Querendo chover. É... E eu... Saí para fora, pessoal. Respirando aquele ar tão gostoso de um jeito. Que eu estava falando para... Para a Cidinha. Que... Que é bom demais, gente. Eu... Cidinha assim, eu saí assim, olhando para cima assim. É... Estava meio truco ainda. O frio tão gostoso assim, como a quem estava chovendo bem pertinho. Estava como a quem estava chovendo bem pertinho. Librinando, né? Aí eu digo, eita, a chuva está já chegando no sertão pernambucano. Aí... É... A gente imagina, né? A gente vê como é gostoso. Como é gostoso o... O ar, né? Que a gente respira. Um ar de graça, né? Que Deus deu para nós todos. Até peço desculpa aí. Que eu não sei falar direito, mas... É isso aí. É uma coisa boa demais. A gente amanheceu o dia. Botar os pés no chão. Agradecer a Deus, né? Mais um dia. E... Agradecer a Deus por o ar que a gente respira. E é tão maravilhoso, né, gente? A gente levantar assim. Ó, hoje estava tão fresquinho assim, tão frio, hein? Que... Eu digo, mas está gostoso demais, mano. E a Vitória está aqui com a nenenzinha, ó. Mostra aqui. A Ana... Cecília. Essa daqui é a Ana Vitória. Essa daqui é a Cecília. A neném acordou. A neném de papai. As duas neném de papai. Neném Vitória e o neném... A Ana Cecília. E tem mais neném ali, ó. Nenêzinho. Vou virar até a câmera aqui que vocês estão me vendo demais. Fique no vídeo. Hoje a gente... Estamos por aqui. Está faltando a internet ainda aqui para a gente morar aqui. Sim, trocar as telhas, né? Que está afundando aqui. Uma da pinheira. Muita coisa, gente. Se a gente for... Pensar... Aqui já foi o Arrido. Vitória já barreu. Também. Hã? Era o Robertinho ali... No chão ali. Eu fui brigar com ele. É isso aí, minha gente. O menino estava no chão ali. Na poeira. Se a gente deixar, eles tomam banho de terra. Olha o que manda, pessoal. Essa telha ali, ó. Olha. Muito esquisita, ó. Vocês estão vendo aí? O telhado aí tem que trocar eles. Esse aqui não. Esse aqui está para o madinho. Que é a parte que tem madeira da serraria. Madeira da serraria é madeira do... Madeira boa. Essas madeiras aqui. Já essas outras aqui... Tudo madeira do mato. O que eu tirei, ó. Vendo aí? Já essa não é muito boa, não. As telhas ficam viradas uma por cima da outra. Não tem que fumar para o mar. Madeira ruim, né? Aí a gente vai trocar. Nós temos. Fé em Deus, nós vamos... Tem que trocar. Aí vamos gastar uns mil reais ainda. Tem que gastar nessa casa. Porque tem que trocar as telhas, né? Botar a telha boa. Igual aquela que eu botei no quarto de Vitória. Gastar, né? A gente quer vir embora para cá. Mas nós não vamos vir numa casa... Toda esculhambada. Tem que ir... Essa casa aqui... Eu botei essas madeiras aí... É porque não tinha como a gente botar a madeira boa. Mas a gente vamos comprando uns poucos. Vou comprar para o quarto. Depois vou... Compro... Compro as madeiras para o... Para a sala, né? Para a varandinha. A gente chama varanda aqui. Pessoal... Feijão de corda. Gostoso. Só vai estar aqui. Fogãozinho a lenha. Do sertão 3R. E fica no vídeo, pessoal. Não perdem, não. Porque esse vídeo está muito bom hoje. Olha como ficou a casinha. Sim. É aqui, pessoal. O que está acontecendo é aqui, ó. Tem um cimentinho ainda. Para a gente fazer algumas coisas. Olha, é aqui, ó. O buraco aí, ó. Que levantou, né? Empenou e levantou. Aí eu vou trocar. Agora esse mesmo eu vou trocar desse lado. Vamos comprar desse lado da... A base de 700 reais com a linha. Que tem que trocar. Bota uma linha nova aqui, ó. Aí quando eu troco a armadeira, eu pego a massa e fecho ali, ó. Faço o acabamento de cima todinho. Né? Aí vai dar tudo certo. Com fé em Deus. Aí eu troco aqui a armadeira e as teias. Vai ficar desse jeito aqui. Desse modelo, ó. Deixa eu mostrar aqui para você ver. Vai ficar desse jeito aqui, Dudu Vitória. Vou mostrar para vocês mais uma vez. Olha. Dudu Vitória, como ela ficou bonitinha. Não foi, Vitória? Foi. Guarda a roupinha dela aí nova. Que ela comprou. Olha. Acaba disse que ia entrar eu espelho até hoje. Até hoje nós espera esse espelho, né? A janelinha que eu fiz. E aí, Vitória? Ficou feliz com o quarto, hein? Uhum. Só falta pintar. Só. Pintar para poder aprontar e botar a portinha aqui, ó. Que eu... Já estou no... Já estou no jeito. Fechar essa porta aqui. Está saindo uma poeirinha. Uma fumaça aqui. Modar o neném. Ela está ali dentro, a menininha. Aí não pode sentir poeira. Fumaça, né? E a fumaça está tapando. E o feijão está cozinhando. Aqui no sertão. Só tem esse, pessoal. Cuida, chama. Chama na catraca. Mandar um abraço aí para a minha amiga Lúcia. E Francisco. Minha amiga Isaías, que estão todos sumidos. Eu mandei até uma mensagem no WhatsApp deles. Eles não viram. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi o WhatsApp deles que desativaram. Eles assistiram o canal da gente. Conversavam todo dia com nós. Mas sumiu. Estou mandando um abraço para eles aí. Eu não sei o que aconteceu com eles. Lúcia. Minha amiga Isaías. Raquel. Abraço para vocês. Nós não esquecemos de vocês não, viu, gente? Gente muito boa. Muito legal eles, gente. E eles sumiram. Não falou mais com a gente no WhatsApp. Eu mandei uma mensagem ontem. Falando com eles, né? Mas não responderam, não. E o WhatsApp deles está até com a foto. Sem foto, né? E não chegou lá não. A mensagem não. Eu acho que foi o WhatsApp que desativou. Mais uma vez aí. Mandou um abraço para a Lúcia. Isaías. Raquel. E Francisco. Estamos por aqui ainda, viu? Na luta. Estamos na luta aqui. Não esqueço. Mandar um abraço aí para a nossa amiga Graça. Eita, menino. Minha amiga Mari Isabel. E a irmã dela, Cris. Oi. Eita, menino. Mandar um abraço aí para minha amiga Celi também. Mandar um abraço aí também para a Edilene. E o esposo dela, Leandro. Eita. E a menininha. E a menininha. E a menininha. Eu estou tentando lembrar o nome dela, viu? Deixa eu ver. E a nossa amiguinha, Kessa, viu? Um abraço aí para a Kessa. Daqui com o dia ele vem aqui também visitar nós. Comer um feijãozinho aqui. Tomar um café. Mas nós. Tu não quer dar uma olhadinha aí não, Cim? Não. Está bom assim? Eu acho que não é assim. Eu não. Tu acha melhor a poeira tapando? Eu não vou falar a poeira. Minha filha, meu filho. Cabelo espantado e tudo. Queria fazer, pessoal, aqui um quintal para mim criar as galinhas. Estou até imaginando o dia que vai ser. Vai ficar bom, não é, pessoal? Bananeirazinha aí. Quintal. Ali eu vou tirar aquela cerca ali e botar no outro canto. Ou então fazer o quintal dali mesmo, né, Cim? Fazer o quintal dali mesmo, dando tal. Quintalzinho. Fechar? É, pegar ali e fechar, sim, o quintalzinho. Fechar esse tal. É, da galinha. Ali naquele canto ali, gente. Perto da sapata da casinha. Já que nós não temos condição para ir à casa agora. Estamos caçando um lugar aí para nós criar o bichinho de lá. É isso? Está ficando limpo aqui. Eu já peguei a carroça para limpar. Para tirar essa terra aqui, ó. Fica no vídeo, pessoal. Perder esse vídeo, não. Fica no vídeo. Fica no vídeo. Fica no vídeo. Fica no vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.